A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinho só a cara, de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro, tá pra controlar Tá querendo, não tem jeito, é matar a quita Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o foco, bebê Oi, mas tem pra pagar, só não pode parar Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o foco, bebê Oi, mas tem pra pagar, só não pode parar A cintura dela é mole, mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinho só a cara, de boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração Nem chamando o bombeiro, tá pra controlar Tá querendo, não tem jeito, é matar a quita Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o fogo, bebê Vem mexe, pé, pega Só não pode parar Tá com popó pegando o foco, bebê Tá com popó pegando o foco, bebê Vem mexe, pé, pega Só não pode parar Hit Make Ninguém segura Pegando fogo, bebê A cintura dela é mole Mas ela não é mole não Ela adora usar um short menor que a palma da mão De santinha só a cara De boba só tem a mão Melhor mexer com a raba do que com o coração